Oi pessoal, mais um vídeo no canal e dessa vez um vídeo de uma playlist nova chamada Quarta Sem Pauta onde a gente fala sobre qualquer coisa aqui de maneira mais rápida possível, com o menor número de edição possível e a gente fala sobre coisas diversas, então vamos lá. Um documentário que eu vi sobre a Nova Hollywood, talvez, eu acho, não lembro de ter visto alguém falar sobre ele se chama, para quem não sabe, Nova Hollywood é um período do cinema que compreende aquele cinema de vanguarda realizado entre Bonnie e Clyde até o Portal do Paraíso, Bonnie e Clyde com o R&B, mais ou menos por volta de 1962 até o Portal do Paraíso, eu esqueci o nome do diretor, em 1982. Então mostra a ascensão e queda, esse período trata a ascensão e queda desse estilo, dessa onda cinematográfica que tem um dos pontos altos em Easy Rider de 1969. Então, esse documentário aqui se chama O Show Não Pode Parar, eu acho que o título em inglês é The Kids Stay in the Picture. E por que esse nome em inglês? O garoto vai ficar no filme, mais ou menos isso aí. Porque conta a história desse cara aqui, Robert Evans, aqui ele está do lado daquela atriz que foi casada com o Steve McQueen, eu esqueci o nome dela, mas depois a gente lembra. O Robert Evans, ele começou no cinema, por isso que o documentário em inglês se chama The Kids Stay in the Picture, porque ele começou, ele estreou num daqueles filmes de grande orçamento, aqueles filmes de tourada, alguma coisa assim, eu acho que ele era um toureiro, lá na virada dos anos 50 para 60, ele era um ator desconhecido e ele tinha um rosto bonito, e ele resolveu, e ele começou a filmar o filme, atuar no filme, e aí de repente, acho que eles não gostaram muito da performance dele, viram que ele não era um muito bom ator, e aí pediram para ele tirar, e o produtor do filme falou assim, o garoto vai ficar no filme. Então, por causa desse, o garoto vai ficar no filme, ele descobriu que ele teria mais vontade de ser o cara por trás das câmeras, decidindo o que fazer ou não no cinema, do que atuando. Ele gostou daquilo que ele viu ali, quando esse diretor fincou o pé ali na opinião, esse diretor, produtor, não lembro mais quem, mas o fato é que, com o passar dos anos, ele virou diretor da Paramount, que na virada dos anos 60 para 70, ela se tornou um dos maiores, se não o maior estúdio cinematográfico de Hollywood. Então, a que mostra nesse documentário é a ascensão e queda do Robert Evans. Se você pegar os DVDs da Paramount que saíram no Brasil, por volta de 2005 para frente, no auge do DVD, vocês vão ver que todos os filmes da Paramount, tem até aquela tarjetinha amarela, tem extras, e sempre é o Robert Evans que está falando sobre aquele período. Então, se você pegar o Poderoso Chefão, tem ele, inclusive ele relata no documentário como que ele fez um vídeo para incentivar os produtores da Paramount, os chefões da Paramount a investir no filme, como que ele conseguiu isso. Então, ele mostra a derrocada dele, como que lá para a segunda metade da década de 70, até acordado com febre e com gripe, a menina que ele estava namorando resolve dar ele um remédio, por causa desse remédio, entre aspas, a vida dele e descarrí-la, e ele só recupera de novo quando o atual diretor da Paramount resolve chamar ele de novo e dar um cargo, é um cargo figurativo, assim, mas como se fosse um embaixador da Paramount, tanto é que ele aparece naqueles DVDs, como eu disse, nas reedições em DVDs de vários clássicos desse período da Paramount. Então, se vocês querem entender o que aconteceu na nova Hollywood, que vários grandes filmes, Poderoso Chefão, Muito Além do Jardim, vários filmes incríveis desse período surgiram dessa época, e através da visão do Robert Evans a gente tem uma ideia bacana sobre esse período, tá bom? Ele saiu no Brasil legendado pela Europa, Europa Filmes, tá bom? Porque a gente conhece, não sei se não tem vídeo aqui no YouTube sobre isso, acho interessante trazer para vocês. A segunda coisa é um disco que eu acabei de ouvir, é uma edição super legal, assim, de um cara chamado Scott Finch, é um guitarrista, esse cara, ele é americano, ele começou a gravar, fazer show na década de 80, e aí, essa edição é de uma gravadora chamada Horizons, é uma gravadora italiana subsidiária da Karma, porque aqui está escrito Comet Records, que se você pegar os discos da Karma italiano, tinha a fabricante, né? Chama-se Comet Records. Então, o disco duplo, e o legal dele é que a capa é de veludo, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, e tem essas, essas... eu esqueci como é que se diz isso aqui, enfim, é... partituras, né? Impressas, assim, em relevo, no tecido da capa, e as gravações aqui são em dourado, é tipo aquele dourado de convite, assim, bem bacana, tem relevo também, tem essa foto deles aqui na capa, é tipo um adesivo, aqui é a relação das faixas, aqui tem um texto, assim, na capa tripla, né? Contextualizando toda a história do Scott Finch, e esse disco, que se chama The Velvet Groove, ele reúne dois LPs, o primeiro disco, é mais quase que instrumental, para quem gosta de Robin Ford, na linha do Robin Ford, e o segundo já na linha mais Jimi Hendrix, assim, mais Groove, mais elétrica, assim, no disco dois. Então, vale a pena vocês conhecerem, vou tirar um disco aqui, só para vocês verem, o outro está até lá na Vitrola, que é o segundo. Está aqui o rótulo, que é da subsidiária da Karma, né? A Horizons. Ok? Qualquer hora dessas aí, a gente faz um vídeo sobre a Karma. Tem um monte de disco deles aqui, e querendo ou não, eles têm muita relevância para a indústria musical em vinil, para os colecionadores, no início dos 2000, quando o vinil estava desacreditado, tá bom? Terceira coisa, a gente tem ouvido falar de Britpop, Oasis e tudo mais, eu queria dar uma dica para vocês de uma banda super bacana, que quase ninguém fala também, que eu descobri na época da Abyss, na virada dos anos 90 para 2000, que faz um crossover legal, se a gente pode sintetizar o que é o som dessa banda, é uma espécie de New Young com Britpop, tá bom? Então, assim, meio que, a gente tem ali uns vocais, assim, mais graves, mais ásperos, tem dois vocalistas na banda, se eu não me engano, então, assim, a gente tem, às vezes, vocais mais ásperos, mais graves, quase que na linha, assim, do Dave Matthews, do cara do Coldplay, assim, e às vezes, a gente tem um vocal mais delicado, assim, mais na onda do Shoogaze mesmo, que eram aquelas bandas que tocavam de cabeça para baixo, de cabeça abaixada, faziam um som mais, às vezes mais, mais, com um canto, assim, mais delicado, assim, mais, mais viajadão, digamos assim, mas, enfim, eu recomendo que vocês ouçam, então, essa banda que se chama Gomez, outra característica dessas bandas Shoogaze, apesar que eu acho que o Gomez está mais na onda do Britpop mesmo, é que os nomes das bandas são super curtos, né, Oasis, Verve, Ride, Lush, enfim, são esses nomes curtos, e esse é o Gomez, eles lançaram alguns discos, então, vou mostrar para vocês os discos que eu recomendo, lançar, ou, lançaram discos depois desses aqui que eu vou mostrar, mas, o grosso, o fino, está aqui, tá bom? Esse é o primeiro, Bring It On, tá bom? Que eu acho que é de 98, Esse é o segundo, Liquid Skin, que é, acho que do ano seguinte, de 99, Esse é o Abandoned Shop Trolley Hotline, que é, também tem um EP junto aqui, é um, uns retalhos, assim, um CD duplo nesse caso, porque vem com um EP chamado Matismo, que tinha saído individualmente, é, tem uma música aqui com a cover dos Beatles, Getting Better, que saiu até numa propaganda, passava na televisão da Philips, muito legal essa, essa cover, Esse é o In Your Gun, que eu acho que é de 2002, não tenho certeza, mas também estou com pressa, não vou olhar aqui, depois a gente vê isso aí, também, In Your Gun, muito legal também, e esse é o Split The Difference, que é o último grande disco legal, assim, do, do Gomes, e esse aqui é o Gomes Out West, que é um disco duplo, que eu acho que é um CD, um DVD, que tem um show deles em Filmor, é, o disco 1 acho que é o DVD, o disco 2 é o CD, que eles dão uma passada na carreira deles, gravando lá no Filmor, tá bom, lá nos Estados Unidos, é, uma edição dupla, ok, recomendo, tá bom, é, uma banda interessantíssima, vou colocar alguns clipes interessantes deles aqui, para vocês conhecerem o som, para vocês verem que vale a pena eu conhecer, tá bom, muito legal mesmo, e para quem quiser ver uns clipes, assim, ou pegar uma coletânea em um aplicativo, existe em CD, em DVD, no caso eu tenho o DVD, que chama-se, Gomes Five Men in a Hatch Singles, 98 e 2004, Hatch também, porque é a gravadora mesma do The Verbe, a Hatch Recordings, que gravava, que lançou os discos do Gomes, Ok? Outra coisa legal aqui, que eu queria citar para vocês, que eu não sei se vai dar tempo, vamos colocar aqui, é, discos dobradinhas do Britpop, que eu acho que vale a pena a gente conhecer, porque foram feitos na sequência, então a gente tem o Mosley Shoes, que são grandes discos, grandes dobradinhas, assim, do Britpop, que foram discos em sequência, Mosley Shoes, do Ocean Color Scene, e o Martin Already, que é o disco seguinte, deixa eu ver aqui qual mais, hum, o primeiro, Swede, e o segundo, Dogman Star, Ok? O Vanish Point, do Primal Screen, e o Exterminator, que são discos na sequência, O The Last Broadcast, do Dovis, e o álbum seguinte, o Some Cities, essa edição aqui, a roxa, vem com um DVD, e a preta, é só o disco normal mesmo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um vídeo paibola, com algumas dicas, se gostaram, comentem, dê um like, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, e até mais. E aí,